A programação religiosa do padroeiro São Francisco de Sales teve trido e celebração eucarística no domingo na Igreja Matriz. Na parte gastronômica, mais uma vez, o público lotou o pavilhão para a tradicional ovelha enfarinhada. 20 assadores voluntários prepararam o prato típico do município. O preparo é muito importante. Escolher os boregos, os carneirinhos, até 7, 8 meses, saber carinhar, saber temperar e saber assar. Sérgio Frigoto, que é presidente da Associação dos Fruticultores de Mariópolis e também presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, explica que o processo para deixar a ovelha enfarinhada no ponto é demorado. Nós começamos a uma hora da tarde, três horas ponhamos no fogo para servir oito e meia. Então, é um processo longo, mas é um prato típico de Mariópolis, ovelha enfarinhada, que sempre que a gente faz, tanto aqui na Matriz, tanto aqui no São Pedro, que no Carmo, falta ingresso, porque as pessoas vêm em peso pela qualidade dos carneiros, que a gente só pega borego e a gente sabe fazer o tempero enfarinhado. Então, é um prato diferenciado de outros pratos, então o povo vem. O aposentado, Ronaldo Curado, veio com a família que mora em Pato Branco, a esposa, filha e duas netas. A festa é maravilhosa, a festa não tem como, você não pode nem como falar, em relação principalmente à qualidade, muito bem temperada com a comida, muito boa. E parabenizar a turma do churrasco, o pessoal que está trabalhando, que fez esse trabalho. O agricultor Jonatas Trintin veio de Vitorino com um grupo de amigos e igualmente aprovou o prato típico de Mariópolis. Eu indico uma festa 100%, é show de bola. Quem vem não vai se arrepender, porque é uma festa ótima. Para a equipe que organiza e prepara o prato, o reconhecimento do público é muito importante. Quando a gente prepara com carinho, assa, serve, as pessoas ficam agradecidas, a gente que faz também se sente bem, porque as pessoas gostaram e reconhecem o trabalho da gente. Nesta edição não foi realizada a Feira da Uva. Questões climáticas influenciaram na produção e por isso o evento foi cancelado. Nós precisávamos de 20 toneladas de uva, porque na região onde eu ia vir muita gente. E para tirar 20 toneladas de uva, de primeira, cacho, graúdo, são, nós precisávamos de uma produção de parerais de 50 mil quilos para tirar 20 toneladas. E nós não tínhamos. Tchau.